Isso já foi discutido na semana passada. Exatamente. Não tá escrito, Holmes. Não, tô mesmo. Mas vai te fuder antes que eu me esqueça. Peraí, Holmes. Calma, pessoal. Calma mesmo. Se a gente continuar brigando, não vai ter concurso nenhum. Não vai ter filme nenhum. Eu tô precisando trabalhar. Tu pode concluir teu raciocínio, Veronese? Num concurso com tão pouca verba, não faz sentido a gente impedir o uso de tecnologias que barateem a produção. Meu Deus, isso era um ponto pacífico. Mas não foi votado. Não foi mesmo, e agora eu tô em dúvida. Ah, é? Ficou em dúvida depois de conversar com o Valdo? Não, depois de conversar com a tua mãe. Chega! Veronese tem ainda dois minutos. É uma bobagem exigir que o curta tenha que ser feito em película. A gente pode fazer mais filmes, dar mais trabalho pra todo mundo. Um monte de filme de merda. Merda também se faz em 35. Mas o vídeo aumenta a produção da merda. O vídeo é o laxante do cinema. Chega! Senta, João Batista. Conclui, Veronese. Achar que cinema é sinônimo de película é a mesma coisa que achar que literatura é sinônimo de caneta. Concluiu? Concluí. Calma, o que é isso? Próximo inscrito é o Valdo. Pode falar, Valdo. Se não foi votado, não foi decidido. Esse concurso é de cinema, não de vídeo. Tem que filmar de verdade. Tem que usar sal de prata. Senão, não é cinema. Vamos votar! Isso é manobra! Sal de prata! Sal de prata! Vocês querem contar a história, pô? Sal de prata já era! É que é, pô! Temos primantes ali, meu! Ô, geral, foi ordem essa merda, pô! Calma, pessoal, calma! Rude! 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 Vem cá, vem aqui! Vem cá, vem aqui!